Você sabia que a prática regular de exercícios físicos é uma das melhores coisas que você pode fazer pela sua saúde? Seja caminhando, correndo, nadando ou praticando um esporte. Os benefícios dos exercícios vão muito além da estética. Eles podem transformar sua vida de várias formas. Eu falo isso porque eu sou a prova viva. Só nesse ano eu já corri duas meias maratonas em Joinville, no Rio de Janeiro, e duas maratonas em Porto Alegre e a segunda na semana passada em Buenos Aires. Eu sei o quanto o exercício físico é transformador na minha vida, por isso que eu estou falando isso. Infelizmente, tem muita gente aqui pela internet, muitos médicos inclusive, que dizem o que você tem que fazer, mas lá na vida deles o cara fuma, se alimenta mal, está acima do peso, não faz atividade física. Eu aqui digo que o exercício pode transformar sua vida de várias formas, porque eu faço atividade física praticamente todos os dias e sei o quanto isso faz bem e é transformador para a minha vida. Lembra disso. Não adianta ficar aí parado esperando uma pílula ou solução mágica. Tem que fazer atividade física. Eu sou o Dr. Carlo Cunha e no vídeo de hoje nós vamos explorar como o exercício físico pode impactar sua saúde de forma global e duradoura. Em primeiro lugar, os benefícios físicos. Praticar exercícios regularmente melhora a saúde cardiovascular, reduzindo o risco de doenças como hipertensão, diabetes e até infartos. Quando você se exercita, o coração bombeia sangue com mais eficiência, os vasos sanguíneos ficam mais saudáveis e os níveis de colesterol tendem a se equilibrar. O exercício também fortalece os músculos e ossos, prevenindo condições como osteoporose. Com o tempo, isso melhora sua força, flexibilidade e resistência, tornando atividades cotidianas muito mais fáceis e seguras. Mas não para por aí não. Os benefícios dos exercícios físicos também se estendem à saúde mental. Quando você se exercita, seu corpo libera endorfinas, conhecidas como os hormônios da felicidade, que ajudam a reduzir o estresse, a ansiedade e os sintomas de depressão. Além disso, a prática regular de atividade física pode melhorar a qualidade do sono e aumentar a sua energia diária. Com menos estresse e mais disposição, você se sente mais produtivo e motivado para enfrentar os desafios do dia a dia. E tem mais! Os exercícios físicos podem te ajudar a viver mais e melhor. Estudos mostram que pessoas fisicamente ativas têm uma maior expectativa de vida e menor risco de desenvolver doenças crônicas como diabetes, hipertensão e até alguns tipos de câncer. Isso acontece porque o exercício ajuda a controlar o peso, mantém a glicemia estável e melhora a sensibilidade à insulina, prevenindo o diabetes tipo 2. E o melhor de tudo, você não precisa ser um atleta para colher os benefícios. Mesmo exercícios leves, como caminhar por 30 minutos por dia, já fazem uma grande diferença. Agora, você deve estar pensando, tudo isso é ótimo, mas como eu começo? A resposta é simples. Comece aos poucos. O importante é manter a regularidade. Se você está parado há muito tempo, comece com caminhadas leves e gradualmente vá aumentando a intensidade e a frequência dos exercícios. Encontre uma atividade que você goste. Pode ser caminhada, pode ser natação, pode ser dançar ou até mesmo andar de bicicleta. O que importa é se movimentar e transformar isso em um hábito prazeroso. O exercício físico não é apenas uma questão de estética, é uma questão de saúde. Se você quer viver mais, com mais qualidade de vida, comece hoje a praticar exercícios. E se você quer aprender de forma completa como transformar sua saúde, prevenir doenças como hipertensão, diabetes e obesidade, eu te convido a conhecer o curso Saúde de Elite, como prevenir e tratar doenças crônicas. Nesse curso você vai aprender tudo o que precisa para colocar em prática hábitos saudáveis, sem complicações, e garantir assim uma vida longa e cheia de energia. O link para o curso está aqui embaixo na descrição. Não deixa para depois. A saúde que você quer começa com uma simples decisão de se cuidar. Nos vemos no próximo vídeo ou lá pelo curso com um material mais amplo e bem completo que eu preparei para você com bastante dedicação nesses últimos meses. A saúde que você quer começar com um material mais amplo e bem completo que você quer começar com um material mais amplo e 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 mais amplo